Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês uma receita de dois ingredientes, super rápida e é deliciosa. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E não esquece também de curtir, que curtir é muito importante para nós, tá bom? Vamos começar? Pessoal, para a minha receita eu vou usar aqui 250 gramas de mussarela ralada e vou usar aqui 5 colheres de sopa de amido de milho e vou misturar. Pessoal, misturei bem, tá? Agora vou usar aqui água até dar o ponto. Pessoal, ficou nesse ponto aqui, ó, mexe com as mãos, tá? Olha só, pessoal, o ponto é esse, tá? Agora eu vou pegar aqui um pedaço, vocês fazem o tamanho que vocês, da preferência de vocês, tá? Vou fazer isso e isso sim, fazer nesse formatinho aqui, tá? Vou fazer todos e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, o meu óleo tá bastante quente, tá? Vou colocar isso aqui. Olha só, pessoal, já tá pronto, tá? Vou retirar e vou colocar em papel toalha, tá? Olha só que lindo, né? Olha só, pessoal, que delícia! Muito bom mesmo, pessoal! Pode fazer que vocês vão gostar muito, tá? Muito delicioso! É isso aí, pessoal! Vocês viram aí que é uma receita super rápida e deliciosa! Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também, tá? Tchau, pessoal, e até a próxima! Tchau, tchau!